Olá a todos, convido-os a participar aqui do nosso canal AGB Caicó Rio Grande do Norte e realizaremos a inauguração na quinta-feira dia 20 de agosto a partir das 19h com tema muito importante sobre a atuação profissional do geógrafo com a participação do Francisco Filho, atualmente gerente da inspetoria regional do CREA em Caicó, do André Moura, atualmente também atuante no CREA na sede em Natal ambos são geógrafos, isso é muito importante dizer, o Diógenes Costa, professor do departamento de geografia aqui do CREA e que inclusive foi o nosso primeiro bacharel em geografia em 2012 da professora Rebeca Lucena, que é a coordenadora do bacharelado em geografia hoje aqui no CREA Caicó da UFRN e do Iaponim Rodrigues Galvão, que é membro da AGB Caicó RN e também professor do departamento de geografia do CREA tudo isso com a mediação do nosso colega José Carlos Dantas, que é membro da Direção Executiva Nacional então convido todos a participar, se inscrevam no canal e nos encontramos na quinta-feira a partir das 19h das 19h da UFRN típico Smis